Olá, eu sou o Nathan da Green e vou apresentar a crimpadora de terminais elétricos 12 paneladas, modelo EK 1240. Essa ferramenta possui uma abertura de 42 milímetros e capacidade de crimpagem de 8 a 380 milímetros quadrados em cabos de cobre e alumínio. Ela também é compatível com todas as matrizes já disponíveis no mercado. Vamos detalhar agora mais alguns recursos da nossa EK 1240, começando pela bateria. É uma bateria de 18 volts na plataforma Makita. O equipamento também tem iluminação LED para trabalhar em locais escuros. Tem um display com algumas informações sobre o funcionamento hidráulico do equipamento. Tem um recurso interessante que é o sistema automático de retração do pistão. Ele facilita interromper o curso de retorno do pistão para iniciar uma nova crimpagem. Dessa forma eu não preciso esperar que o pistão retome seu curso completamente. Eu posso iniciar uma nova crimpagem para ganhar muito mais tempo. E por fim, o IntelliCrimp. Que é o recurso que vai me avisar caso uma das minhas crimpagens não atinja as 12 toneladas. Fazer um primeiro ponto de crimpagem no terminal. Segundo ponto. Posso deixar retrocedido até o final. Finalizada a nossa compressão. Para mais informações sobre os nossos produtos. Estou deixando aqui na descrição os sites da Rigid e da Greenly. Com todos os nossos canais para contato. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Assinar o canal. E curtir a gente lá nas redes sociais. Tchau. E curtir a gente lá nas redes sociais.